Itamar Cede Já que cê não quer sair pelo rio dessa hora Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentindo De cê ser um bosta De cê culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentindo De cê ser um bosta Já que cê não quer sair pelo rio dessa hora Então fala aí que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou o amor na sua cabeça E falou assim Beija minha boca Já que cê não quer sair pelo rio dessa hora Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentindo De cê ser um bosta Só que a culpa é nossa Só que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentindo Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair pelo rio dessa hora Então fala aí que a culpa é nossa Vai bebê Itamacetex Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E você tá se arrumando pra sair Mas você tá se arrumando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se arrumando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E como é que cancela E como é que cancela E como é que cancela Pra quem digitou o número do amor da sua vida Quase empatou com a sua voz desconhecida Quase empatou com a sua voz desconhecida Olha o que aconteceu Na sua vida o desconhecido Agora sou eu Sucesso seguindo Barrearia é presente de Deus Itamar C.B. Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado Do outro lado da cama já estava ocupado Pra mim já era Como é que cancela Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou o número do amor da sua vida Quase empatou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na sua vida o desconhecido Agora sou eu Agora sou eu Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida Quase empatou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na sua vida o desconhecido Agora sou eu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Vem se apaixonar Itamar C.B. O Moral de Bonito E a gente ainda tem pouco tempo Mas sempre nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo É que contigo Tudo que vivo Descendo fácil vira inesquecível Eu faço transe e já vejo no futuro O teu beijo é o que aclamaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farro por você Preparado para construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso eu volto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Yeah, yeah, yeah Show Sucesso Itamar CD Alô, Arlan A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo, e mesmo sendo fácil e inesquecível Eu faço fãs e já vejo no futuro, o teu beijo é o que acalmaria Que procuro no fim do meu dia, eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de farra por você Preparado para construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso eu volto a mudar Eu te amo, e pra sempre eu vou te amar Itamar Cedis, ou Moral de Bonito Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra e me escutar Se eu tivesse que ter Uma seria você, a outra uma filha sua O olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra e me escutar Se eu tivesse que ter Uma seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Vendo os problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Procuro pra não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal para o seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu sou ele que te enganou Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te machucou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Sucesso Calma, deixa eu respirar um pouco Itamacetix, o Moral de Bonito Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Mas eu percebo que cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Cola a Mercedes pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Cola a Mercedes pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Só vai beber bem Itamacetix, o Moral de Bonito O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Mas eu percebo que cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Cola a Mercedes pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Alô, é vinho? Tamo junto e misturado, meu filho Sucesso Itamacetix Itamacetix, o Moral de Bonito Depois de um dedo zacar Depois que a voz alterou Vou a boca, fala, fica E a outra responde Eu vou O tempo ir embora e o outro com medo Se joga no meio Vou gritar, me esquece O outro responde, pensa direito E sabe tudo o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de um dedo zacar Depois que a voz alterou Uma boca, fala, fica E a outra responde Eu vou O tempo ir embora e o outro com medo Se joga no meio Vou gritar, me esquece O outro sussurra, pensa direito E sabe tudo o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Tanto com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto